Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui 15 passagens de guarda Mas como eu vou fazer o esquema? Pra não ficar tão grande o vídeo, eu vou dividir em 3 passos Então, nesse primeiro vídeo, que tá sendo esse Eu vou mostrar 5 passagens No próximo mais 5 e no próximo mais 5, certo? Beleza? Passa de pera que vai ajudar, ó Primeiro, eu tô orando, o cara faz guarda aqui, ó Certo? O cara tá fazendo guarda Postura, básica zona Eu gosto de fazer o que, ó? Tem a toriara que você joga aqui Passa aqui Já cai, terminando o quadril Certo? Que é a mais básica Então, vamos fazer isso, ó Joguei aqui Deixo o peso em cima da canela dele Caminho aqui Já venho Jogando pra cima do quadril dele Aí daqui, ó Eu só primeiro lá de dentro Já venho aqui no quadril, ó A segunda Vem no outro lado aqui na calça, travando As duas mãos na boca da calça aqui, travando E aí daqui eu já consigo Mobilizar e ganhar os três Beleza? Ó pessoal, essa próxima também é daqui da Da guarda aberta dele, certo? Só que eu vou fazer o que, ó? Às vezes Eu Faço a pegadazinha aqui na calça, ó Vem aqui no joelho Vem na cintura Aí daqui eu dou a passada, ó Já Dentro do meu joelho Aí a mão que tá na cintura escorrega O joelho escorrega, ó Já venho Passando Travando os 100 quilos Ó Passagem emborcando Mesma coisa Agora eu fico de joelho, ó Eu ganho A perna dele aqui, ó E aqui Jogo o ombro Já Passo travando os 100 quilos aqui Ó pessoal, a próxima aqui Leg drag Mesmo princípio Eu tô aqui na guarda As duas mãos vão aí na perna dele Jogo pra frente Entra aqui A outra mão já vai travando aqui a perna dele Escorrego Passo Certo? A próxima Vou na guarda fechada, ó Aqui já é da guarda fechada Ó Faço cansona Faço postura Pra não desequilibrar Eu na boca da calça, ó Um que tá aqui Vou forçar com meu cotovelo aqui na coxa dele Botando meu joelho, meu Do cócice dele aqui, ó E apoiando o joelho lá atrás Aí daqui, ó Forço com o cotovelo Já vai abrir E eu me protejo aqui, ó Beleza? Fala pessoal Beleza? Hoje eu vou mostrar mais 5 passagens, certo? Mas você não viu Um vídeo Vou chegar na descrição Primeiro vídeo Vou contar mais 5 passagens É assim Vou mostrar mais 5 passagens Guarda fechada aqui, ó Guarda fechada, certo? O cara tá aqui, ó Vou fazer pra esse lado Você trava a mão Pra quando eu levantar, ó E não querer pegar o pé Certo? Ó, então Vou fazer desse lado Ó, travei aqui a mão Levanta o pé E a guarda fechada, ó Vai manter a guarda fechada Aí eu vou levantar Meu joelho viva aqui Fazendo a cadeirinha Daqui Só vai forçar Já, ó Faça a passagem, certo? Ó, essa próxima Também é que tá a guarda aberta Ó, que eu gosto de fazer muito Você, ó Segura aqui no coste da calça Ou na faixa Pra enfim segurar no coste da calça, ó Joga o conto velho aqui Na virilha dele Já trava aqui, ó No joelho, ó Joga Tirem aí de lado, ó Aqui Eu tenho que me afastar Porque senão eu engancho aqui Quando eu for passar, ó Então eu me afasto, ó Engulo a perna dele Descendo Por 100kg, ó Aí daqui eu já Estabilizo Certo? Meia guarda, ó O cara tá aqui na meia guarda Ó, pascazinha Cheguei aqui Fiz postura, ó Eu gosto de botar a mão na cintura aqui Certo? Pro cara não subir Vamos fazer o que, ó Essa mão travada Eu venho pegar aqui, ó Levanto meu joelho Deixo o joelho em cima da coxa dele aqui, ó Aí daqui Essa minha mão vai abraçar na esgrima Vou deslizando pra fora, ó Aqui eu já deslizo Estabilizo Tenho os três pontos Ó, pessoal Essa aqui É uma passagem na meia Só que é uma variação, certo? Eu faço o que, ó Eu venho abraçar aqui ele, ó Certo? Eu jogo meu ombro aqui no queixo dele Quebro o quadril, ó Mas eu afasto meu quadril Melhor Aí daqui eu faço o que? Esse lado que eu tô aqui, ó Esse lado que eu tô aqui Minha perna fica dentro Na minha guarda dele Aí eu vou tirar aqui Mais o joelho Vai ficar o pé preso Daqui eu faço a pegada na coxa, ó Com minha perna embaixo Eu faço um... Empurra aqui, né? Quando eu empurro a perna dele Eu puxo a minha, ó Aí eu passo, certo? Pessoal, aqui eu não posso deixar ele entrar nessa perna Senão ele me empurra, me desequilibra Certo? Daqui eu tento assim Virar minha postura pra frente aqui, ó Certo? Virada pra frente Postura aqui, ó Põe o joelho pra frente Certo? Eu tenho uma postura Que faz pegada na calça Daqui eu gosto de fazer o que? Eu gosto de apontar meu joelho Pra fora, ó A dela riva dele não entra Tenta botar a dela riva lá Dessa estourada, né? Aqui eu tô mostrando a estourada Ó Eu vou o joelho Estourei Posso passar a toreada Com a chamadinha Leg drag Certo? Vai O que você achar melhor na hora? Certo? Mas Tanto dá pra passar Estourando aqui, ó A toreada Vá Como, ó Estourei Vou Leg drag Certo? Estou lá e vou passar Beleza? Então, pessoal, essa foi a cinco Cinco passagens, certo? No próximo vídeo Vou mostrar mais cinco Beleza? Então, vamos juntos Pessoal, vou mostrar mais cinco Passagens de guarda, certo? Pra quem não viu Tem mais dois vídeos Porque o primeiro, o segundo, a terceira É o primeiro e o quarto, beleza? Então, vamos mostrar mais três Mais cinco Pelozado de passagens de guarda, beleza? Então, se você primeiro vai me dar Se quiser, se inscreve aí no Instagram Pessoal Será que vai fazer quatro? Certo? Vai contar algo Agora do laço Isso, pessoal Vamos cabotar aqui Essa minha mão Eu tenho que fazer Vou deixar aqui por trás Se quiser, se quiser Que não se inscreve Bom Aqui, eu vou deixando esse cabal Eu tenho que chegar daqui Eu faço o que? Minha faixa Mesmo meu ombro Como se eu não está Campeonela de lado E eu Aí, meu Para vir aqui a pegada A laçada De cima do ombro Daqui eu só faço Vou segurar aqui Segura a pegada E passo Fazer uma vez com o leite A laça aqui Eu tenho que tirar Como é que eu gostei Não se for Mas vai ser no jogueiro mesmo Aí, dá de novo pro lado Segura aqui E a pegada que ele está Eu puxo Olha lá E eu passo aqui Olha, dá a velha Aqui, eu vou botar a velha Se quiser Você fica com uma pressão Sempre com um bíceps Eu gosto de fazer o que é aqui Faz pegada na calça Se quiser Só que lembrando Eu tenho Que virar de meu lado Aqui, ó Eu estou enxergando a na coxa dele E essa mão Eu posso pegar A minha pique de trás Aí eu jogo pra frente Já levo Já Mandei a pegada Fim Já Saberizar a passagem Vamos ver isso Ó Já está aqui, ó Se tu vai pressar, ó Faz pegada A parte da condomínia dele Pode jogar aqui Eu vejo o dono Uma jogada pra frente Minha mão Já tiro o tanchinho Joguei Passei Direito Você vai botar a pegada No braço Muitas vezes Passei Passar a pegada aqui Pegar o cruzado Pegar aqui Eu puxo Agora eu vou jogar na barriga Ganhar o A gente não vai só ganhar a massagem Vai jogar na barriga A gente vai ficar com o joelho em contato Certo? Porque eles são chinês Mas eu posso ir No braço Certo? Esse Você pega o cruzado Do outro lado Ó Tua aqui Tua aqui Ó Peguei Já veio Aí puxa igual Aqui a gente já veio Se você não conseguir pegar o braço Você está bem Isso aqui Eu já Vamos fazer o tipo Isso Muitas vezes O cara tá aqui Nessa corda aqui A gente tem a corda esquetada Tem a corda Você fica Passei o chão Você fica Passei o chão Aqui Não Isso aqui O cara tá aqui Ó O cara tá aqui O cara tá aqui Ó Você não tem que Se tiver esse jogado Pelo que é De empurrar Que é de sempre Pegar Aí você faz o quê? Você vai pegar o joelho dele Juntar Você não pode pegar o rabo Então junto Joga o quadril E já calma o braço Aí no caso Eu ganho a passagem Você consegue chavizar A corda também Tá bom? Tá lindo Vou chavizar Porque Tá aqui ó Eu já ganhei os três Pra ver o chavizar pra ganhar Os quatro tá montado Mais uma vez Isso tá melhor Esse quatro Vem na parte Você dá pra Você pegar Juntou Esse tempo Isso aqui E coloca a cara dele E Passa Certo? As duas situações Você consegue Passar Entendeu? Alguém A primeira passagem Você já Você só queria abrir A cara dele Cabe a gente Olha aqui na frente Certo? Dá aqui esse reação E a passagem Você vai fazer lá Usando o joelho Porque vamos supor Muitas vezes O cara tá muito gravado aqui Você não consegue Tirar Não é preciso Você ganha esse lima E esse braço Só que a gente Vem no meu jeito Pra cá Vamos ter pra dentro Certo? Aí dá aqui Você quer que a caminheta E a minha porta Ó Você vai Com o outro pé Tira Já Vamos aqui Não é isso? Agora Vamos jogar de fora Postura Pra não Ser raspado Você joga um Vem sempre Apenas aí Certo? Então vai fazer o que? Ganhar esse lima Aí a gente não Joguei pra cá Já dá pra fazer ele junto Se você vai ficar Ele deixar lá Ele ficar ligado Só pra ter Se você vai Se eu deixar aqui Ele consegue Curvar o ar E ó Profinar mesmo Aí eu Reconçava Então Da cada dia Lí Não tem mais Eu Trata ali Não sou Soltou Apenas Vem E a E uma montada Está feliz